Andato, o seu atual aliado, o mais novo aliado aí, o senador veneziano, no último debate disse que o senhor não morou num apartamento funcional porque o senhor morava com o seu pai num apartamento funcional com tudo pago pelo senado. Foi o seu aliado que disse no último debate que nós fizemos. Isso foi a posição dele. O senhor gastou mais de 500 mil reais para divulgar que não usava o apartamento funcional. Teria sido mais barato pagar o apartamento funcional. Então essas coisas precisam ser colocadas com a clareza de vida para que a gente não faça aqui um discurso que não bate com a prática.